Em 2017, fizemos a diferença juntos. Somos mais de 59 mil associados, unidos pela força da cooperação. E contamos com 19 agências, localizadas nos vales do Taquari e Caí. Cada conquista, cada passo, cada evolução, ganham um valor ainda maior juntos. Temos uma equipe de 273 colaboradores, que com um jeito mais simples e próximo, contribuem com o crescimento do associado. Fazem parte de suas vidas, acompanhando seus negócios e projetos pessoais, encontrando juntos o melhor produto no momento certo. E isso é possível graças ao ambiente de desenvolvimento contínuo dos profissionais, fazendo com que o Cicred esteja pela sétima vez entre as melhores empresas para você trabalhar. No último ano, estivemos ainda mais próximos, oportunizando o desenvolvimento dos nossos associados e da comunidade. Foram mais de 26 mil participações em encontros organizados pela nossa cooperativa. Promovemos a cultura e o aprendizado do cooperativismo para cerca de 8 mil jovens, através dos programas Cooperativas Escolares, A União Faz a Vida e Educação Financeira. No ano de 2017, a cooperativa esteve junto com a comunidade, participando e apoiando 505 iniciativas dos associados, entre feiras municipais, eventos de comunidades, eventos esportivos, culturais e sociais. Além dos eventos promovidos pela cooperativa, reunindo associados e comunidade. E ações realizadas pelos colaboradores, fazendo a diferença na vida das pessoas. Por trabalharmos em conjunto, crescemos juntos. Os resultados financeiros de cada ano voltam para os associados e os recursos permanecem na região, gerando desenvolvimento local. A poupança do Cicred teve um incremento de 33% e este recurso é reinvestido na concessão de crédito rural, fomentando a agricultura familiar. No último ano, os associados realizaram 42 mil operações de crédito com a cooperativa, promovendo investimentos nos setores produtivos, gerando mais oportunidades, emprego e renda para as comunidades. Garantimos mais segurança e facilidade ao dia a dia do associado. Em 2017, os canais de autoatendimento transacionaram 2 milhões e meio de reais, com 50 mil associados utilizando cartões de crédito ou débito. A nossa cooperativa atingiu 1 bilhão e 600 milhões de recursos administrados, e o ano fechou com um resultado positivo de mais de 33 milhões. Mais uma vez, nossos resultados foram além dos econômicos, pois a nossa natureza é crescer juntos, somando forças e incentivando que nossos associados tenham negócios mais sustentáveis, porque gente que coopera cresce. Agradecemos a todos que cooperaram para as conquistas de 2017, com o desejo de continuarmos sempre juntos. Agradecimentos a todos os encantamentos. E aí